O ponto atrás, ele deve ser feito com mais ou menos uma distância de dois milímetros entre um ponto e outro. Quanto mais você fizer esse ponto, melhor vai sair o ponto. A aprendizagem motora, ela vem com a repetição. Isso se chama memória muscular. De tanto você repetir o mesmo movimento com as mesmas distâncias, ele vai ficando cada vez mais perfeito e cada vez mais com o mesmo tamanho. É que nem quando a gente aprende a dar de carro. No primeiro dia, a gente tem que olhar para as marchas para ver quando é que troca de primeira para a segunda, de segunda para a terceira. E depois isso vai... Olha como está ficando bonito. Isso vai automático. A gente nem sente mais que está trocando de marcha. Isso é memória muscular. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.